Hey censuradas, para fazer esse vídeo aqui eu dei uma de FBI e fui descobrir filmes lésbicos poucos conhecidos para apresentar a vocês. E eu já vou avisando desde agora para vocês se prepararem para rir, para chorar, se emocionar, se desesperar assistindo essas dicas de hoje, viu? Porque elas são verdadeiras montanhas russas de emoção. Então vamos lá? Antes, eu só vou pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo para fortalecer o canal, hein? A primeira dica de hoje é um romance dramático super íntimo e cheio de tensão que procura se aproximar bastante da realidade. Na história, as novas amigas Erin e Alex descobrem uma atração mútua que nenhuma delas jamais sentiu antes. Enquanto Alex tenta navegar nos seus sentimentos, Erin se recusa a aceitar que ela pode ser gay e começa uma jornada de autodestruição. Diante dessa negação de Erin, Alex deve decidir se ela vai seguir o seu próprio caminho ou se vai lutar pela pessoa que ela amou. E aí, o que vocês fariam? Me conta aqui nos comentários. Este filme canadense é vagamente baseado em história real e provavelmente é cheio de amor e dor, né? Ele tem o título de Who Am I Now? Foi lançado recentemente em 2021 e o único link oficial que eu achei foi pelo iTunes. Ele tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A próxima dica é uma comédia romântica australiana, pra você rir e se emocionar enquanto assiste. Ela acompanha a saga de Ellie, uma adolescente de 17 anos que tá lutando pra encontrar coragem pra convidar a sua colega de classe rebelde, a Abby, pra uma festa. Porém, essa tarefa não vai ser nada fácil. E aí, vocês já passaram por isso? Tá lá doida pra chamar a crush pra fazer alguma coisa, pra sair, pra ir numa festa e não sabe de onde tirar coragem? Vai, me conta aqui nos comentários se você é assim ou se você é daquelas que fala logo e melhor saber de uma vez a resposta, né? Bom, felizmente, a tia da Ellie, que é a Tara, uma lésbica assumida que morreu nos anos 80, se apresenta como uma fada madrinha pra dar conselhos amorosos pra sua sobrinha. Quer ela queira, quer não. Que loucura, né? Este filme de amadurecimento se chama Ellie and Abby and Ellie's Dead End. Foi lançado em 2020 e até já ganhou um prêmio em um festival de cinema LGBT. Infelizmente, neste caso, eu não tenho nenhum link oficial de por onde vocês possam assisti-lo. Entretanto, eu tenho centenas e centenas de outras dicas lésbicas e bissexuais pra vocês assistirem, seja online e gratuitamente, ou até mesmo em plataformas de streaming que vocês já assinam, como Telecine, Netflix, HBO, Amazon, Apple, enfim. Seja lá qual for, provavelmente, muito provavelmente mesmo, vai ter várias dicas aqui no canal. Então dá uma olhadinha nas playlists antigas. E também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra todas as notificações, porque toda semana, sem falta, cara, tem novas dicas aqui pra vocês. Muitas dicas LGBT, tanto aqui como lá no Instagram e, principalmente, aqui nesse botão Seja Membro. E lá tem dicas por escrito, pra você não ter que ficar tirando um print ou anotando. Lá também tem vídeos exclusivos, então corre lá pra descobrir, tá? Então é isso, eu fico por aqui hoje e logo, logo tem mais. Beijão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus